Essa semana meu filho perguntou pra mim, mamãe, você gosta de ter dor de garganta? E eu respondi, não filho, mamãe não gosta, por que você está me perguntando isso? Daí ele me disse, por que você está gritando tanto que você vai ficar com dor de garganta? A vida real é bem diferente das teorias, né? Do que a gente aprende nos livros, do que a gente vê por aí no Instagram. A vida real exige da gente um equilíbrio que às vezes é difícil de ter. E esse acontecimento me fez parar pra fazer duas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi pensar. Pensar no quanto eu estava naquele momento realmente pedindo um monte de coisas pro meu filho. E eu pedia coisas, e aí ele me desafiava mais, e aí ele mexia na irmã, e eu pedia, e eu falava, ameaçava, falava, vou ter que parar o carro pra ir aí e falar com você. Por que? Pedindo um monte, um monte de coisas que eu precisava que ele fizesse. E uma outra coisa que eu fiz foi o que eu sempre faço. Fui para os estudos. Mergulhei, fui buscar artigos científicos sobre como é que a gente faz pra melhorar comportamentos desafiadores, pra melhorar comportamentos opositores em crianças. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei artigos que faziam orientações de pais e que colocavam alguns procedimentos pros pais fazerem com crianças que estavam em, até em situações de TOD, de transtorno positivo desafiador. Mas, um detalhe muito importante que me chamou a atenção nesses artigos, em todos eles, e foram vários que eu li, em todos eles os pais eram orientados, treinados, pra fazer uma coisa. pra treinar uma habilidade, na família, neles e nos filhos. Por exemplo, eles eram, então, orientados a só pedir um comando durante quatro semanas pra criança. Por exemplo, um questionário era feito com os pais pra eles falarem todas as queixas e dificuldades que eles estavam tendo com os filhos. E daí, apenas uma categoria era selecionada. Por exemplo, meu filho não atende comandos. Meu filho não obedece. E aí, somente isso era combinado com os pais que eles iam fazer com os filhos durante quatro semanas. Então, o objetivo era criança com autismo ou sem autismo, tá? Com atraso no desenvolvimento, com déficit de atenção, com hiperatividade, com transtorno positivo desafiador. Qualquer criança, se os pais tinham dificuldades, que essas crianças seguissem comandos, então, durante quatro semanas, eles eram acompanhados pra pedir apenas uma coisa pros seus filhos. Então, a gente escolhe uma coisa que é mais difícil, que a gente precisa muito que essa criança faça. No meu caso, eu escolhi ser cuidadoso com a irmã. Mexer na irmã devagar, sem grandes emoções, nem de amor e nem quando tá com raiva. Então, escolher um comportamento pra garantir que essa criança execute. E a gente não vai pedir, a gente vai intervir. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente grita, mais poderosa essa criança fica e mais infeliz ela fica também. Porque daí ela tem uma série de reações emocionais, liberação de um monte de hormônios ruins, que em excesso são ruins, né? Como o cortisol, adrenalina, por exemplo. Esse cérebro vai ficando um cérebro entristecido e mais desafiador ainda. Porque se a gente tá gritando, é porque a gente não tá conseguindo. E aí a criança vai fazendo mais, mais, mais pior. A gente vai gritando mais alto. E o controle inverte. O controle tá na mão da criança. E quanto mais faz isso, desequilibra a gente. Então, o segredo é, escolhe um comportamento, uma coisa que você quer mudar e faz isso durante quatro semanas. Pede e já dá ajuda pra essa criança realizar. Você não vai pedir e testar. Não é um teste pra ver se a criança vai fazer. Não. Você vai pedir e impedir que ela erre. Como que você impede que ela erre? Quando você pede, você já dá ajuda física pra ela não fazer o errado. Você já dá o apoio pra que ela termine a ação com sucesso. Faz isso e me conta aqui nos comentários. Depois, se deu certo ou não. Coloca também quais são os comportamentos que você mais queria ver o seu filho melhorando. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal pra ter mais e mais dicas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.